O que é o imaginal? Torna-se cada vez mais claro que nós vivemos o tempo todo dentro do imaginal. Uma boa parte do tempo nós estamos vivendo inconscientemente presos no fluxo mecânico que está vindo de forma não solicitada, sempre reagindo a tudo que os sentidos nossos estão captando. Qualquer acontecimento, ele desenrola e você não percebe, você fica viajando naquilo. Em outros momentos, você está consciente do imaginal, ou está observando esse imaginal, ou está imaginando como lidar com essas ocorrências que o sensorial vai tendo das experiências. Então, veja, não tem uma ação direta, livre do tempo, porque o imaginal é tempo. Os desafios do cotidiano, das relações estão ocorrendo, e o imaginal vai lá com os conceitos, com os achismos de certo e errado, e começa a imaginar como lidar com aquilo em cima do conceito. Então, veja, ou está sendo dominado por uma hipnose, e vou dar um exemplo, percebido aqui hoje. Eu vindo para casa aqui da minha sogra, passamos pelo caminho em várias agências da Caixa Econômica, e aquelas filas quilométricas de uma população extremamente carente, sabotada de cultura, inclusive. E, ao ver aquilo, o imaginal já começou ali a brigar com os políticos, o que deveria falar para os políticos, para os ministros, com aquele modo de vida de regalia, blá, blá, blá. Opa, volta, tem a percepção do imaginal, faz o fio terra, volta e fica só observando. Então, você veja, nisso que o imaginal estava brigando com os ministros ali, a vida está ocorrendo e você não está percebendo o que está ocorrendo, porque você está ali com uma boa parte do seu estado de ser, viajando nesse looping, que não faz sentido nenhum, porque eu nunca vou falar com o ministro, né, cara? Percebe? É um exemplo que eu estou dando. Então, está sempre ali, a gente vive desperdiçando o tempo, a energia e deixando de perceber holisticamente o que é o viver, porque a mente está ali roubando a sua atenção, roubando a sua energia vital. Então, nada acaba tendo 100% de vitalidade. Cada um de nós tem uma imagem do que é certo e errado. E aí, em cima dessa imagem do que é certo e errado, vai medindo todos os acontecimentos do dia. Então, cada um está reagindo ao próprio imaginal em relação ao que os outros com o seu imaginal estão fazendo. Então, a gente percebe que a existência é um choque entre os imaginais. Um imagina uma coisa, o outro imagina a outra. E esse imaginal não deixa as pessoas observarem o que está ocorrendo de fato, não deixa ouvirem o que está acontecendo, que isso é uma coisa muito interessante. O imaginal não deixa escutar. O outro está falando, está compartilhando aquilo que ele imagina, e o seu imaginal nem deixa ouvir o que ele está falando. Ele já está brigando ou medindo para ver se aquilo que o outro imagina bate com aquilo que você imagina. Então, você vê que nós não estamos vivendo de fato, nós estamos tudo presos num looping do imaginal sem perceber isso. E a realidade do que é está passando batida para todos. O imaginal, através dos seus conceitos de certo e errado, ele cria imagem de tudo e de todos. Então, tudo que vai chegando, só amplia mais essas imagens. A imagem que você tem do outro, a imagem que você tem da vida, e a imagem que você tem de certo e errado. Vai cristalizando cada vez mais essas imagens. E essas imagens aí impedem a percepção da realidade. Nós estamos cada vez mais longe da real realidade, porque estamos sempre colando um monte de imagens, sobre as imagens que já foram criadas ao longo do tempo. Então, o imaginal acaba funcionando como uma venda nos olhos, que impede de você perceber a real. Isso aí me faz lembrar uma historinha bem conhecida, daqueles homens todos vendados, cada um tocando num elefante, numa parte do elefante, e cada um, ao tocar, dizia que aquilo era tal coisa, menos o elefante. E aí cada um brigando com o outro, afirmando que aquilo que eles estavam tocando não era aquilo que o outro achava que era. e todos tinham uma ideia do que fosse a realidade e brigavam por essa ideia da realidade, que era irreal, nada tinha a ver com a realidade, porque não era o elefante, mas eles estavam discutindo entre eles que o ponto de vista do que achava que era aquilo. e eles achavam que era qualquer coisa menos um elefante. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aí. Cada um com o seu pacotinho de imagens, tentando imaginar o que é o viver, o que é o viver correto. Dentro das várias ferramentas das redes sociais que temos hoje aí, eu acho que nenhuma hoje explícita melhor o que é o imaginal condicionado, o imaginal pessoal condicionado, pelo imaginal coletivo, do que o Twitter. Eu convido você a entrar no Twitter e ver como todos que estão postando ali, a maioria está postando para discutir com a percepção da realidade do outro. Então, é um criticando o outro e se arvorando de que tem a percepção correta da realidade. De qual que é a percepção correta da realidade do país, do mundo, do governo. Cada um com sua visão partidária e disputando, criticando, brigando. Porque essa é a característica principal do imaginal. Ele é reacionista, ele é separatista, ele é crítico. Ele produz separação, ele busca poder e controle. Então, ali fica muito claro de você perceber, inclusive, como as postagens de pessoas de várias partes do país são extremamente semelhantes. Inclusive no conteúdo, porque é uma imitação de conteúdo. É um condicionamento que é replicado, que é rebatido sem o mínimo questionamento. porque entra a emoção partidária ali, que se identificou, porque imagina que aquilo é o correto, e vai na militância. E é bem isso que nós estamos fazendo o dia inteiro. Militando em cima daquilo que nós imaginamos ser o certo e o errado. Então, vejam, o que é a preocupação excessiva consigo mesmo, a não ser um fluxo mecânico e não solicitado, de imagens relativas ao que o outro possa pensar, possa dizer ou possa fazer contra você, ou as imagens do que você possa fazer falar em relação ao outro. O imaginal é isso. É esse jogo de imagens que reage a tudo. Tudo, tudo, tudo. Você vê uma situação de imediato. Ele já lança um julgamento, uma crítica. Não é que você está parando para analisar aquilo. Não, ele automaticamente salta com o seu pacote de memórias e vai projetando uma medição. E fica nisso. Todos funcionando do mesmo jeito. E a cada projeção se projetando no outro e criando, óbvio, conflito. Porque o fundo dele é disputa de poder, prestígio, validação e sustentação da imagem pessoal. É isso. Isso está sendo o nosso viver. Então, esse imaginal, ele está reagindo a tudo que chega. Mesmo as situações que ele desconhece. Alguém chega em direção a você, você nem conhece a pessoa, mas já tem todo um pacote do imaginal ali, ó. Já te protegendo para que você não tenha um contato com uma realidade nova. Impedindo qualquer tipo de intimidade. Esse é o funcionamento. Essa placa de memórias, de imagens, está sempre adulterando e impedindo o contato, a conexão. Eu vou dar outro exemplo de uma experiência que eu tive e que deixou bem claro o choque do imaginal pessoal condicionado. Certa vez eu reuni vários confrados em casa para uma confraternização de fim de ano. Aí combinamos, a Deca fez uma comida para nós, o fulano trouxe isso, o doutor ano trouxe aquilo, combinamos um horário e nós sentamos lá para comer. Então, todos aqui, brasileiros aqui, né? Cultura daqui. Então, sentamos no mesmo horário para comer. Cada um fez seu pratinho ali e tal, né? Se comportando e comemos. Um amigo nosso, de família coreana, com costumes completamente diferentes, ele chegou depois que nós tínhamos acabado de jantar e ele fez um prato enorme de comida, né? E ficou todo mundo olhando ele, ele era pequenininho ali, né? Todo mundo achou nossa, né? E vários com um olhar crítico, né? Do quanto que o cidadão estava comendo, né? E depois a gente conversando com ele, ele falou assim, cara, você vê como que é, né? Na nossa cultura, se eu for na sua casa e eu comer pouco, é um desrespeito a você. Eu comer muito na sua casa, na nossa cultura, é uma coisa de gratidão, de reconhecimento a você, entendeu? Do seu atendimento. Percebe? Olha como que as imagens que você tem de certo e errado nos colocam num movimento reacionário separatista. e aí e aí Obrigado.